Fala aí galera, tudo bem? Sou Alex da Staff Motors. Hoje a gente vai mostrar um vídeo a respeito do amp laranja, que a gente tá tirando peso pra poder ver o que a gente consegue ganhar de tempo. Tá bem interessante, a gente tirou mais 50kg do carro. Então, a respeito do último tempo, que era 16.3, a gente tirou mais 50kg do carro, vamos ver quanto vira. Ainda não terminamos de fazer tudo que a gente vai testar, mas já foram 50kg, contando com os outros 40, 90, 100kg, vamos lá por isso decidindo. E hoje a gente tem mais dois carros, padrões, turbina 1.4, que a gente tá validando, na verdade mostrando que o carro consegue fazer. Então, eu acho que hoje o vídeo vai ficar bem legal, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto